Pronto? Pronto? Pronto! Quanto é a aula de freche? Bora! Voltar? É! Bora! Bora! Ó Nildo, o boi era patrificado Os dois É, o gado vai descendo já para a água, descarregar o resto ali, só deixar um boi para trás um Bora! 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 Depois leva o caminhão na avenida para eu brincar, se eu não vi, eu quero que eu brincar a cordeira Você já sabe, você chega lá, eu quero que eu brincar a cordeira a cordeira Fechou! Agora, na hora de sair daquele estradão vermelho, você vira o contrário eu vou para lá, nós encostamos o caminhão eu pego o boi você entra de ré para trás, vai embora almoçar Deu a entender? Pode fechar e não querá, vamos lá! É, moçada, o gado está solto aqui, paixinho está bom demais, rapaz vou só ver a guarda ali, se está tudo certo é ver a cerca ali embaixo também e é isso aí vamos ver como que está, né eu acho que aqui vai aguentar essa estação chuvosa, né a gente pôs é 44 cabeças aqui aqui é 4 talqueira é, a cerca aqui está até boa dá para quebrar um gai o pastinho está bom, né a guarda ali eu estava olhando está boa também é isso aí vai dar certo vou pôr um salzinho mineral para eles e agora e esperar a vacada parir, né a maioria está mojando principalmente as mais zeradas, né a mais nova está a emprenhar agora tem muitos no sil já por isso que eu pus 3 boi aqui tem umas 5 no sil é é, o gado parece que já está se aclimatando os dois marros que estão aqui que nós pegamos no laço só dar uma contada nela aqui ai não deu para contar não moçada o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se gostaram deixe seu like seu comentário inscreva-se no nosso canal dá uma força aí e é isso o boi vai despontando lá na frente vamos ver quanto tempo aguenta esse pastinho aqui tchau fiquem com Deus no nosso canal o o